Isso aí galera, Monumental, tô chegando aqui pra falar do meu Grenal Inesquecível, né? Daqueles que eu participei da cobertura, que eu estive presente aí atuando em alguns veículos, né? Principalmente na Rádio Galera durante muitos anos, mas também fiz Grenal, transmissão de Grenal pela Extinta 1903 Play, também já pelo canal Monumental, né? Quem esquece aqueles 3x1 na Arena com o golaço do Soares no ano de 2023 pelo Campeonato Brasileiro? Mas sem dúvida nenhuma, né? De todos os Grenais que eu tive a oportunidade, eu tô indo pro meu 27º Grenal como cronista esportivo, foi o Grenal do 5x0, né? Eu narrei aquele Grenal pela Rádio Galera, foi um momento que a torcida do Grêmio, nem os vermelhos esperavam, né? O Inter vinha de uma sequência, né? De anos muito bons aí, né? Felizmente passou e faz muito tempo que eles não ganham nada, mas naquele momento o Inter tinha hegemonia do Campeonato Gaúcho, já fazia algum tempo que não ganhava um grande título, mas vinha numa sequência de títulos gaúchos. E aí no Campeonato Brasileiro, no dia dos pais, 9 de agosto de 2015, Grenal na arena, Roger Machado era o técnico do Grêmio, e o Grêmio logo no início da partida, ali pelos 10 minutos, tem um pênalti ao seu favor, né? Na goleira em frente a geral do Grêmio. Aquela expectativa, né? O Grêmio vai largar na frente, o Douglas bate e acaba chutando pra fora, né? E aí fica, poxa vida, olha o Grêmio, né? Perdendo um pênalti, tendo a chance de largar na frente, mas o Grêmio já ali, já, mesmo ainda com o Roger, né? Já montava a estrutura daquela equipe que depois viria a ser multicampeã, principalmente no comando do Renato Portaluppi. O Grêmio na sequência, alguns minutos depois, o bom é que o Grêmio não parou o ritmo, apesar, né? O pênalti perdido não afetou o desempenho em Grêmias. O Grêmio consegue o gol depois de uma cobrança de escanteio do lado direito, a bola acaba rebotando, e o Juliano, né? Pega uma bola de fora da área e vence o goleiro Alisson. Ali o Grêmio abriu o placar, saía vencendo, e dominava amplamente o jogo, assim como foram os 90 minutos e mais os acréscimos de jogo, o Grêmio dominou totalmente aquela partida. O Grêmio larga na frente com o gol do Juliano, depois ainda, no primeiro tempo, amplia com o Luan fazendo 2x0, e aí vai para o vestiário e fica aquela, bom, agora o Inter vai querer vir para cima, vai querer dar resposta, enfim. Mas que nada, o Grêmio começa no segundo tempo, no mesmo ritmo, na mesma batida, logo marca o terceiro gol, depois, ali, pela metade do segundo tempo, marca o quarto gol, o gol do Fernandinho, e para sublimar, né? De novo o Fernandinho no contra-ataque, ele faz o cruzamento, e o Bobô, centroavante na época do Grêmio, chega dividindo a bola com o Hever, quem toca por último na bola é o zagueiro colorado, e empurra para o gol, e aí ficou aquela brincadeira, né? 1, 2, 3, 4, Hever, porque foi o quinto gol Grêmio e a consagração. E nesse jogo, um fato legal, assim, de recordar, logicamente, não vou comprometer o colega aqui, né? Mas, na época, na Rádio Galera, ele é Grêmio, mas não era assumido, né? E até hoje, na verdade, ele segue na crônica esportiva e não assumiu o seu Grêmio, mas quem era colega dele, né? Quem é colega dele sabe do seu coração azul, preto e branco. E naquele momento ali, ele rasgou, né? O verbo. Porque eu estou na cabine, na cabine 3 da Arena, né? Que é praticamente do lado oposto aonde o Grêmio fez o quinto gol, que foi na goleira sul, né? A oposta geral do Grêmio. E eu olhando, né? Já tem a distância, as cabines da Arena são muito altas, e a goleira que o Grêmio fez a gol era praticamente do outro lado do gramado. Então eu fiquei na dúvida de quem tocou por último na bola, se tinha sido o Bobô ou o Hever. E aí eu pergunto para esse colega de imprensa, né? Que era o repórter, ele estava lá atrás da goleira, pertinho do lance. Eu digo, ah, quem é que tocou por último na bola, fulano, né? O quinto gol grêmista, enfim. E aí ele, o coração azul, preto e branco dele, falou mais alto, e ele não se conteve, ele disse, eu não quero saber quem é que fez o gol, não me interessa. O que interessa é que está 5x0 para o Grêmio. Em resumo, né? Ali, se alguém tinha alguma dúvida desse colega, até hoje ele tenta esconder, mas não tem como, né? Não tem como. Então, ele sabe de quem eu estou falando, um grande abraço aí. E ficou essa história, né? O 5x0 é um momento marcante, histórico para nós grêmistas, né? Em tantos anos o Grêmio sofria com aquela história do 5x2 lá na década de 90 e tal. Que nada, o Grêmio passou a patroa para cima do Internacional. Essa história de patroa já deu problema em outros grenais aí. Mas enfim, o Grêmio passou o rodo para cima do Inter. E meteu um 5x0 histórico desde 1910, se eu não estou enganado. O Grêmio não fazia 5 gols de diferença num Grenal. Foi absurdo, né? E foi 5, podia ter sido 6, 7, 8. Tanto que o Grêmio perdeu um pênalti. E, né? Se tivesse mais 15 minutos de jogo, o Grêmio tinha marcado mais uns 3 gols. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o momento... O grande momento, né? Todos os grenais são marcantes, todas as histórias são marcantes. Tiveram outros grandes momentos, né? Teve o final da Libertadores, né? Um momento histórico ali, né? Que a pandemia estava chegando e aquele Grenal da Arena, 0x0. Teve um 3x0 também na Arena que o Grêmio fez no Internacional, né? Com o Arthur, Jael e o Everton Cebolinha. Tiveram grandes jogos, grandes grenais que eu participei de coberturas. Mas esse 5x0 não tem como, né? É o momento mais marcante. Meu, como o crônio esportivo e, lógico, sendo gremista. Certo? Valeu!